Estou tão feliz que me tês convidado. Obrigada. Como é que adivinhaste que eu adoro esta comida? És um amor. Nunca pensei que me fizeste uma surpresa destas. Eu sei que ultimamente tenho sido diferente contigo. Mas, sabes, o amor fala mais forte, sem dúvida. Estou bonita? Obrigada. Posso? Sim, eu sei. Amor, tens todas as vezes. Mas eu acho que hoje não é dia para nós, nos satearmos. É. Hoje é um dia especial. Sim, hoje é dia dos namorados. Delicioso este vinho. Vou provar, para ver se está bom. Muito bom mesmo, amor. Eu sabia que vocês sabias cozinhar. Estou comovida. Ok, eu vou me tentar cometer para não chorar. Mas está, está a ser difícil, amor. Tu és tão romântico. Estou tão feliz. Estou difícil. Encontrar alguém assim como tu. Mas estou bem. Estou bem. Eu já bem. Eu vou me recompor. Eu já amo a minha mão. Estou bem. Eu já vou me market